Gerson, nosso Coringa, seja muito bem-vindo de volta. Como é que você está se sentindo? Um dos caras mais felizes do mundo. Na verdade, minha maior felicidade, assim, o dia que eu fiquei mais feliz na vida foi quando eu tive minha filha e quando eu tive a oportunidade de jogar a primeira vez aqui no Mengão. E hoje, então, é a mesma coisa. Muito feliz. Que Deus nos abençoe. E espero que dê tudo certo como da primeira passagem. A gente sabe, né, o carinho que a nação rubro-negra tem por você. O tempo todo, a nação querendo que você voltasse, se mobilizou pra caramba pra você voltar. Como é que é pra você ter esse apoio incondicional da torcida? Eles querendo que eu voltasse e eu querendo voltar, né? Mas, pra mim, pô, é uma satisfação enorme. Ver que eu sou um jogador que a maior torcida do mundo tem um carinho por mim. Imagina, você saber de onde você saiu, torcer pra um time, tu virar atleta do esporte que você ama e você ter o privilégio de jogar no time do teu coração. Acho que não tem como falar, tentar explicar, né? Porque só quem tem essa oportunidade pode dizer. É a felicidade maior do mundo. Gerson, na sua primeira passagem você vestia a camisa 8, agora você tá com a 20. Conta pra gente por que o número 20. Não, em questão da 8 eu fico muito feliz por ela estar a ser representada pelo Thiago Maia, que tá fazendo muito bem. Que continue com ele, porque merece. E vestiu a camisa e tá jogando muito. E 20 é por causa do meu parceiro, Vini. Uma homenagezinha pra ele, porque é meu parceiro e tamo junto. Ele é VJR20 e agora eu sou o G20. Tamo junto. É nóis, nação.